Bom pessoal, chegamos aqui no poço, vocês veem a água tá minha suja, minha amarela, né? Mas vamos tentar pegar os peixes, pra nós põe lá no vídeo do canal pescador. Eu, beleza, cheguei um pouco cansado, a caminhada é longe, a ceva pra nós fazer é longe, e vamos trazer, olha a ceva tá aqui, e vamos jogar uns punhados no poço, olha o rio tá bonito, estaleirinho bom, nós fizemos pra pescar, e do ocorrer da pesca nós, do ocorrer do dia que nós for pegando os peixes, nós vai filmando, porque eu tô sozinho, eu tenho que filmar e fazer tudo, então, aguarda nós aí, se der alguma coisa nós vamos tá filmando pra mostrar, a tralha tá aqui, a tralha, a isca, trouxe uma boia aí pra almoçar mais tarde, agora é a dez e pouco, ela trouxe uma tralha boa aí, pra nós, uma manilete, uma carretilinha leve, uma carretilinha leve, só pra nós, ver se nós pega uns peixes aí hoje, jóia?